A receptividade é muito grande por parte da própria escola, dos alunos e dos pais. Então, é um programa que está surtindo um efeito muito positivo. E nós temos, como parte da Secretaria, o suporte de oferecer para cada escola vai um coordenador e uma menendeira. Que pode ser professor. Que o coordenador pode ser professor da rede estadual. Os oficineiros todos que trabalham de apoio ao projeto, ao programa, eles são contratados pela própria escola, pela própria direção. Cada escola optou por participar. Em nenhum momento, as escolas foram pressionadas a aceitar, enfim. Cada escola recebeu orientação do programa, o que ele traria para a escola, como seria trabalhado. E os diretores disseram sim ou não ao programa. É um programa que o governo federal investe uma verba efetiva, pelo número de alunos. Só o livramento vai estar recebendo mais de 600 mil reais em função deste programa. E nós temos respeitado, assim, pelo número de alunos, cada escola recebe um valor. E é a escola que determina, é a escola que escolhe esses alunos também que irão participar. O objetivo fundamental desse programa seria trabalhar com crianças em situações de vulnerabilidade social. E também a escola que teria indicadores que precisariam melhorar em termos avaliativos. Em nenhum momento nós trabalhamos na ótica da repressão ou de dar uma contrapartida e punição à escola. A escola tem uma autonomia, os diretores são eleitos pelas suas comunidades, e eu particularmente respeito muito, e o meu trabalho é voltado ao respeito, ao diálogo e ao entendimento. Como eu te disse, ele é opcional. Todos os diretores tiveram o livre-arbítrio de escolher. Não foi imposto para ninguém e jamais eu trabalharia na ótica da reposição. Nós estamos trabalhando nisso, né? No projeto, o todo do governo do estado é fortalecer a instituição. E eu vejo, assim, o programa Mais Educação como uma alternativa a mais da escola. Nós estamos dando, através da parceria da Secretaria da Educação, nós estamos oferecendo as condições de recursos humanos, a própria situação física da escola como um todo. As verbas que vêm para essas escolas fazem com que a escola cumpre todo o material. Esse material vai permanecer na escola. Nós respeitamos. Eu acredito que o CEPERS é um ponto fundamental de debate da educação. respeitamos a posição sindical. E nós fizemos a nossa parte da educação e eles devem fazer a parte deles como sindicato. Nossas relações até o momento com o sindicato têm sido, acredito, muito boas. Com todos eles. E ontem o secretário deu a demonstração de que ele respeita muito o sindicato, né? Onde tiveram reuniões, uma duração de mais de cinco horas, em negociação. Nós não estamos querendo impor nada, mas nós queremos construir juntos. E para construir juntos, nós precisamos sentar a mesa e discutir essas coisas. Acredito muito no projeto e nos resultados que nós temos nas escolas que começaram. E para construir juntos, nós podemos construir juntos.